E a Secretaria de Administração Penitenciária abriu um procedimento interno para apurar a morte de um detento na Penitenciária 1 de Lavínia. O caso aconteceu ontem. Bom, segundo informações da polícia, a vítima teria se envolvido em uma briga com outros presos durante o banho de sol e foi enforcada com cordas. Os acusados teriam alegado que foram ameaçados de morte pelo homem. O caso só foi descoberto na hora da contagem dos presos que é feita pelos agentes penitenciários. Os três detentos, que seriam os autores do crime, foram autuados em flagrante por homicídio doloso quando há a intenção de matar e vão ser transferidos para uma unidade prisional de regime disciplinar diferenciado.